Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O Furacão terá um novo coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, o fisioterapeuta Jomar Ottoni, que chega com a experiência de já ter trabalhado com Alexandre Matos, eles trabalharam juntos no América Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. Ele assumirá o cargo que era de Carlinhos Neves e estava vago desde o fim de março, aos poucos, o Atlético vai novamente reestruturando o departamento de futebol, que sofreu muitas mudanças durante o ano de 2022. Petraglia, fez declarações polêmicas que geraram enorme repercussão na mídia e incomodaram o apresentador Neto, durante o programa Os Donos da Bola desta quinta-feira. Não tenho nada contra o Atlético Paranaense, é um clube fenomenal, que possui uma estrutura incrível, que tem uma arena maravilhosa e é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, agora, querer dizer que o Furacão é maior do que o Santos. Deixe eu falar para vocês, junto a Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Internacional ou nenhum clube do mundo é maior do que o Santos, nenhum. No Santos, jogou o Pelé, que é maior que todo mundo. O presidente falar que vocês são maiores que o Santos. Está brincando, o Santos é a referência do futebol. O que você torcedor achou da notícia? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.